Vai rolar, vai rolar Festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Hoje tem festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, seus baixinhos vão dançar Guitarra de rock'n'roll e a Ivete também vai calar Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer A galera já mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar E vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar É isso aí, ninguém fica a parar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Festa com a Xuxa, pode vir, pode chegar Com a Xuxa, pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá Tem gente de toda cor, meus baixinhos vão dançar Guitarra de rock'n'roll e a Ivete também vai calar Pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer A galera já mandou chamar Avisou, 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 avisou Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Que vai rolar a festa, vai rolar O sol pra baixinhos mandou avisar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa, vai rolar Vai rolar, vai rolar E vai rolar a festa Vai rolar, vai rolar Vai rolar